Bom dia, pessoal! Bom dia! Alô! Fala, galera! Beleza? Mais um dia aqui na roça, galera! Graças a Deus! Saúde! Alô! 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 o sal lá já acabou, correu o sal lá, correu lá onde está a cocheira aí eu vou trazer a cocheira aqui para dentro do pátio uma está aqui, a outra está lá, eu quero ver se vocês não entram aqui beleza? se eu vou na casa do seu brechão agora, tomar um café e nós volto agarrava o serviço aí, vamos rolar então galera que a gente não pode perder tempo não vou apesar que o pessoal está lá aqui, saiu enganado enganado demais, demais fica assim então galera, eu vou lá no seu brechão daqui a pouco eu estou aqui, para nós fazer um café aí, beleza? eu vou lá ver se eles querem me ajudar a tocar o gado mais uma vez e também eu vou ter que vir trazer a cocheira para cá galera, o gado está ficando brabo de novo beleza? que na roça é assim, caso você me estranhe não aqui se você não dá aqui um grito de dojo aí aqui você não aguenta o frio a única solução é essa falou então, a gente se vê depois na roça é um folio eu eu Corner eu 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 Obrigado.